Número 3, O Teu Tempo, com letra do Paulo Tegão, e música também do Paulo Tegão. Chamamos para a entrega da canção que venceu, que venceu em 2º lugar, Fernanda Mestre. Não, perdão, chamou o Paulo Tegão para vir a 2º prémio. O Paulo já está... O Paulo já é um veterano nestas coisas. 2º lugar. Para a entrega. É maravilhoso. Boa! Com nuvens negras, como o Teu olhar. O ar do meu corpo, desde a água que o mar quis guardar. E a crescer-te, com um sorriso, o corpo fez pensar. E assim nasceu, e assim nasceu a cedo e a mar. E nesse dia, o sol aqueceu, e algo em mim renasceu. Estás em mim, como o céu está para o mar. Mas o tempo é tão pouco, para te conquistar. O tempo é, tudo o que quiseres ser. Mas se um dia eu lhe parar, algo em mim vai morrer. O que é que tu tens, que mais ninguém tem? O que é que tu tens, que me faz sofrer? O que é que tu tens, que mais ninguém tem? O que é que o tempo tem, quando está só? Em que é que tu mudas, quando está a chover? O que é que tu tens, que mais ninguém tem? O que é que tu tens, que mais ninguém tem? O que é que tu tens, que mais ninguém tem? O que é que tu tens, que mais ninguém tem? O que é que tu tens, que mais ninguém tem? O que é que tu tens, que mais ninguém tem? O que é que tu tens, que mais ninguém tem? A CIDADE NO BRASIL